Manu, o que é isso aí, cara? É um caderninho e uma caneta. Você não foi lá na TVLAR essa semana? Eu tô precisando reformar a casa pra isso. Eu preciso de quê? Móveis novos. E eu sei que lá tem. Pessoal, faça igual a Manu. Pegue seu caderninho, anote a partir de agora os preços incríveis que só a TVLAR tem pra mim e pra você. Porque a partir de agora, no A que tem, tem TVLAR. TVLAR, o Matheus foi lá conferir. Eu tô louca pra assistir. Roda aí. Muito bem, Sabadão. Pra você que tá em casa agora, pessoal, a partir de agora, prepare-se porque as melhores dicas vão invadir a sua casa. É o seguinte, nós estamos aqui no Educandos, na Avenida Leopoldo Pérez, uma das principais avenidas do bairro, pra falar sobre TVLAR. Pessoal, mais de 50 anos de história e com certeza uma loja completa pra você que quer economizar. Portanto, senta no sofá agora, para tudo aí porque o preço baixo vai invadir. Vem cá, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou começar com ele, que é o nosso gerentaço aqui. Ayrton! E aí, Ayrton, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo demais, meu amigo. Tá só o filé. Que honra te rever, que alegria te rever, rapaz. É muito bom também estar te revendo e agora mostrar nossas promoções aqui da TVLAR, né? Claro. Com certeza. Promoção, com certeza, é aqui na TVLAR do Educandos com Ayrton e com toda a sua equipe. Pessoal, promoção, primeira promoção de hoje. Atenção, tá quente por aí? Tá sem ar-condicionado? Precisa de um ventilador pra sua casa, pro seu escritório? Ayrton, tem ventilador por aqui? Tem, rapaz, nós estamos com uma promoção repleta de promoção de ventiladores. Então, vem cá, vem conferir exclusivamente o ventilador da Mundial. 50 centímetros com seis palhetas. Meu patrão, baixou demais. Ele tava 193. Olha só como ficou agora. Somente 158, você acaba aquele calosão do Amazonas, meu patrão. Vai ficar frio, frio na sua casa. Pessoal, TVLAR, tudo isso e muito mais. Vamos dar uma volta na loja? Vamos embora? Preço baixo, com certeza, é aqui. Eu sei que você gostou do ventilador. O preço tá lá embaixo, é preço especial. Agora vem cá, amigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou trazer você o seguinte, ó. Eu sei que você gosta do friozinho. Eu adoro um friozinho. Eu adoro um friozinho, pessoal. A TVLAR tem aquele ar-condicionado especial pra você, não é isso aí, Ayrton? É verdade. Esse tá especial e o preço tá baixo. Você que tava pensando que tava caro, não. Olha, meu amigo, ele baixou, ó. Veja só, tava R$ 1.599. Opa! Ficou apenas agora R$ 1.195. E vale ressaltar que tá, esse é um ar-condicionado de R$ 9.000 BTUs. Deixa seu quarto bem tranquilo, frio, gostoso. E a vantagem, você ainda pode pagar parcelado. Apenas R$ 123 a parcelinha. A partir de R$ 123 você deixa sua casa naquele clima gostoso pra poder dormir melhor. Pessoal, é a TVLAR invadindo a sua casa. Aí, ô Ayrton, vamos dar uma volta aqui. Eu sei que você vai me contar mais promoções incríveis, com certeza. Com certeza. Vamos conferir as promoções aqui, porque aqui você é de casa. Simbora, vem cá, então. Simbora. Vamos nessa. Ó, pessoal, relaxando um pouquinho no sofá aqui da TVLAR. A TVLAR tem sofá, tem cadeira, tem mesa, tem tudo pra sua casa. E tem o nosso gerentaço, Ayrton. Ayrton Silva do Brasil. Vamos lá, meu patrão. Não continua aqui. Preço baixo e facilidade é só aqui na TVLAR. Então, você já viu a promoção do nosso ventilador, você já viu a promoção do nosso Springer. Não podia deixar que você economiza. Até, olha, o bebedouro da Electrolux. Baixou de preço, facilidade. Tava, tava de R$ 700 e pouco. Baixou para R$ 577. E a parcelinha só fica R$ 73, meu patrão. Não, Ayrton, não. Peraí, 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 peraí. Você errou o preço, não é isso? Você tem certeza que esse preço... Esse bebedouro com água natural, água gelada, bota o garrafão, você pode regular a temperatura. Com esse preço de R$ 577 à vista, é isso? Meu amigo, o senhor Azevedo disse que podia botar baixo, meu patrão. Então, nós barrasgamos, foi o preço. Botamos, foi a pré-sela de R$ 73, só. R$ 73, pessoal. É, para deixar a água gelada. Veja só, você vai tirar, parar de abrir a geladeira e economizar na energia. Veja lá. Vem conferir. Vem pra cá. Olha, na TVLAR é do Candos. Não esquece. Comigo aqui no Ayrton. Tá o quê, meu amigo? Olha só. Tudo isso é Ayrton, pessoal. Vem pra cá, TVLAR Educandos. Pessoal, preço baixo, condições especiais e o melhor produto de Manaus, você encontra aqui. TVLAR Educandos, com o melhor atendimento e uma equipe incrível aguardando você. Nesse sábado, corre pra cá. Aqui no Ayrton, tem TVLAR. O que foi? Não, pode embrulhar. Eu tô levando já. Aqui tem Portadora MM, bem no centro de Manaus, onde tem tudo, eu disse, tudo que você procura. Tem tudo pra sua casa, tudo pro seu escritório, material de expediente, maquiagem, cosméticos e muito mais. Preços especiais, descontos imperdíveis. Aproveita que hoje a loja funciona até as 18 horas e corre pra cá pra garantir o seu produto, tudo que você precisa, em um só lugar aqui, em Portadora MM, na Rua dos Andradas. Agora eu preciso, Douglas, vem aqui bem pertinho. Erle, você tá aí? Coloca a música. Receba as flores que te dou. Termina pra mim, Emerson. Em cada flor um beijo meu. Colocou aí a edição. O Emerson tá aqui comigo. Que a gente tem preço especial dessas flores lindas. São 12 cores diferentes de flores. Gente, olha isso aqui. Fala pra gente dessa qualidade. Ah, obrigada. Sendo cantada no ar aqui pra vocês. Pronto. Gente, é isso mesmo. Olha a quantidade, a variedade de flores que você encontra aqui na Importadora MM. Menor preço no atacado. E ó, olha o pacote. Pacote com 6 unidades, apenas 10 reais. Hoje, sábado, apenas 10 reais. Ah, quer levar uma dúzia, 20 reais. Quer levar 6 flores? Só 10 reais aqui na loja. Pacote com 6, 10 reais. Gente, são 12 cores. Tem cor que imita girassol. Tem a rosa mesmo. Olha esse azul que linda. Venha, aproveite e conheça os preços baixos da Importadora MM. Agora deixa eu colocar minhas flores aqui. Porque agora o assunto é outro. Gente, a gente tá no mês de outubro, mas dezembro tá batendo na porta e o Natal chega primeiro. O Natal começa cedo aqui na Importadora MM, por isso os preparativos já estão a todo vapor, né, Emerson? É isso mesmo. E o bacana é trazer toda a família, né, traz os filhos, as filhas, pra vir comprar o produto de Natal, pra você enfeitar a sua casa. É um mês maravilhoso, né? Ó, festão, você sabe, sem festão não há festa, né? E sem festão não há Natal. Festão, presta atenção no pacote. Pacote com 10 unidades, apenas 20 reais. O menor preço é aqui. Festão, pacote com 10 unidades, apenas 20 reais. Aí você escolhe. E tá chegando mais outras cores, mais novidades pra você comprar. Vinha logo aproveitar e vim comprar logo essa semana. Emerson, tem mais novidade pra gente aqui. Natal não existe sem festão, mas também você tem... Gente, bola é indispensável. Você que gosta de enfeitar a sua árvore, gosta de fazer aqueles enfeites assim, sabe, na janela de casa, na porta da sua casa, não pode deixar de ter essas bolas que tá com preço especial na importadora MM. A unidade com duas, 2,25, gente. 2,25. Essa caixinha aqui... 2,25. Aí você pode vir comprar, comprar em bastante quantidade no atacado e aproveitar, logo antecipar as suas compras. Mas eu tenho mais, eu tenho mais unidades aqui. Olha essa aqui, esse azul é lindo. Olha aqui, esse aqui tá com 8 unidades. Você vai encontrar aqui na super promoção 7,75. 7,75 com esse pacote com 8. Agora, comprou bola, comprou festão, tem que ter... Pisca, pisca. Não se faz Natal sem pisca, pisca. Pisca a imagem, Edição. Pisca, pisca a imagem. Pronto, piscou. Olha só, gente. Esse aqui de LED, tá bom? Na super promoção, oferta pra você comprar hoje. Não deixe pra última hora. Você vai ficar sem esse pisca, pisca de LED pra você aproveitar hoje. Sabe quanto? 7 reais. 7 reais essa caixinha de pisca, pisca. Gente, 7 reais. Pisca, pisca de LED, de primeira qualidade, pra enfeitar a sua árvore, pra você fazer aquela festa. Então, faça a harmonia da sua casa. Chame toda a família pra vir comprar esses produtos da Importadora MM, o preço mais baixo de Manaus. Reforça o endereço pra quem tá me assistindo. Rua dos Andradas, você encontra aqui. Logo na subida da Rua dos Andradas, tem a loja Importadora MM no atacado e varejo. Então, eu tô te aguardando. Hoje, sabadão, dá uma passadinha aqui. Vamos ficar até as 18 horas te aguardando pra você vir fazer todas as suas compras e aproveitar as nossas ofertas. É isso aí, convite tá feito. Importadora MM, seu endereço é aqui. Você tá esperando o quê? Vem aproveitar essa super promoção de Natal e de todas as épocas do ano em um só lugar. Importadora MM, sempre muitas promoções pra você aqui no Aqui Tem. Olha, é muito simples anunciar no Aqui Tem e fazer sucesso, vender muito mais. Anunciar a sua marca, divulgar seu produto, sua loja, seu serviço. É isso, Matheus. Fala aí, anota essa dica. Fácil demais, fácil demais. Pessoal, é só ligar agora. Não perde tempo não, tá? Não liga segunda-feira, nem domingo. Não passa pelo WhatsApp pra secretária ligar na quarta-feira, não. Liga agora. Liga agora e agenda com a nossa área comercial. Eu tenho certeza absoluta. Nós iremos marcar aí uma visita com você. E pessoal, quem sabe, já nos próximos programas, você já anuncia conosco e faz com essa turma toda maravilhosa que tá tendo um resultado incrível de vendas. Olha, o horário mais assistido da televisão pra você dar uma impulsionada nas suas vendas. Gente, participa do Aqui Tem com a gente. A gente vai pra mais uma pausa. Não sai daí, fica aqui com a gente. Queremos contar a sua companhia no terceiro bloco. Ainda tem muitas novidades, ofertas e facilidades pra você na TV em Tempo. Até já. Rapidão, fica aí.